Eu acho que eu realizei o meu sonho de ser atriz. Mesmo quando você pega um bom papel, você faz o papel com todo amor e carinho. Então, quer dizer, qualquer trabalho que me dá amanhã, eu quero fazer o melhor possível. Porque toda a vida eu quis ganhar dez. Sabe por quê? Quando eu era menina na escola, o meu livro de leitura explicava as artes. A negra, a branca e a amarela. O negro era uma figura com a cabeça pontuda horrível. Então, ali dizia que o branco era inteligente, o homem dizia, e o negro tinha o cérebro atrofiado. A minha professora, quando eu comecei a chorar, a minha professora percebeu, e mandou que todo mundo parasse de ler. Então, eu sempre queria ganhar dez, porque me perguntava que eu tinha o cérebro atrofiado. Então, eu sempre quero ganhar dez. Até agora, eu quero fazer agora com vocês. Quero ganhar dez.